Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal Agora é para acabar de vez A Globo quer se meter na Santa Igreja Católica Recentemente a Globo fez um programa falando sobre o sínodo da Amazônia de padres casados Mostrando uma realidade tanto quanto distorcida Entrevistando pessoas que não sabem direito da santa tradição Para sim querer promover casamento de padre, ordenação de mulher e etc É engraçado que a Globo não resolve seus problemas internos São tantos artistas que participam da Globo que apoiam o aborto Eles querem se meter logo na Santa Igreja Católica A igreja que eles direto fazem denúncias, fajutas, difamam e etc A partir do momento que você faz uma matéria tendenciosa Ainda mais contra a Santa Igreja Você está infringindo o sagrado E vejo infelizmente muitos youtubers por aí fazendo o mesmo Fazendo polêmicas, inventando mentiras Até falsas profecias Vemos esses mesmos acreditando nessa mídia comunista Pegando matéria da Veja, da Globo Para difamar o Papa Francisco Para difamar a Santa Igreja A Globo erra feio em se meter onde ela não foi chamada E aliás nunca foi Fez digamos que entrevistas Pessoas falando sobre padres casados e etc E se você for entrevistar qualquer uma dessas pessoas Perguntar sobre tradição Perguntar sobre por que Deus pediu assim o celibato As pessoas não vão saber responder direito É uma tamanha crueldade O que se fizeram com essas pessoas E também chamar ideólogos para tal programa O sínodo da Amazônia Ele deve ser discutido entre o Papa e os cardeais E também se for para cobrar alguma coisa Que nós católicos cobremos Exortemos com caridade Tal caridade que a Globo E sismáticos não tem Claro que a Globo está Digamos que numa crise tremenda Com medo De ter que fechar algumas portas Pela mamata ter acabado Agora vai ter que pegar qualquer notícia Transformar Como sempre fez aliás Transformar em um boom Para poder ganhar alguma audiência E etc Aqui vai minha pergunta para eles Que foi a mesma do início Por que a Globo ainda fomenta Tanto diálogo abortista? Que a Globo que detesta tanto a Santa Igreja Quer se meter nela? Que fique bem claro Estes globalistas Os problemas As questões da Santa Igreja Nós mesmo resolvemos Não precisamos de Globo Não precisamos dessa mídia globalista Que só visa política e etc Fiquemos atentos a esses lobos Os tempos estão difíceis Complicados e etc Rezemos pelo Papa Rezemos para que ele não aceite Essas ideias apóstatas Do sínodo Essa mídia globalista Nada poderá contra a Santa Igreja Católica A única e verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo Maria sempre Amém